Casamento dos Sonhos, 2024, mais uma live de disputas pra você. Minha querida Marcela Bastos está atenta às redes sociais. Eu vou fazer agora o contato com ela aqui e dar aquele boa noite pra louríssima Marcela Bastos. Marcelinha, boa noite, bem-vinda a mais uma live. Boa noite, meu amigo Vidal. Obrigada, é bom demais a gente estar aqui junto. E eu quero dizer que eu tô aqui só o Crispim Boys, que já entrou lá no nosso canal do YouTube, dizendo, vambora com tudo, que eu quero ver esses casais bem animados e competitivos. O Crispim, essa também é a minha expectativa. Certamente a expectativa do Vidal é a expectativa de todo mundo. E eu já vou começar dando aquela provocada. Porque a torcida da Ana Beatriz e do Pedro tá animada aqui no YouTube. A torcida da Tatiana e do Anderson também. Mas eu vou provocar você que é da torcida da Jennifer e do Ian. Ei, cadê vocês? A Marcela Bastos provocou mesmo. Eu, por exemplo, entrei na live pra acompanhar, como de costume, o Casamento dos Sonhos, realizado pela rádio 93FM. Sempre às segundas-feiras, 8 horas da noite. Diante da provocação na Marcela Bastos, eu decidi entrar no chat do YouTube e puxar torcida pro casal Jennifer e Ian. E não é que deu certo, rapaz. Eles venceram essa etapa e seguem firmes pra segunda fase do Casamento dos Sonhos. A 93FM vai te dar uma festa pra você comemorar no seu dia mais lindo Um sonho perfeito No Casamento dos Sonhos No Casamento dos Sonhos No Casamento dos Sonhos No Casamento dos Sonhos